Música Oi galera, já estamos por aqui pela terra do tio Sam, amanhã tem show por aqui, depois Boston, Orlando e Miami, Nova York, grande brother aqui, muito legal, estamos aqui, friozinho, mas não está muito louco o frio não, está tudo certo, um beijo para vocês. Fala pessoal, bom Deus é maravilhoso porque não só pelo fato de eu estar hoje trabalhando com meus ídolos, com roupa nova, a gente está hoje fazendo uma turnê nos Estados Unidos e hoje é meu aniversário, e eu estou aqui do lado do meu paizão aqui, esse cara que eu amo e que desde muitos anos, muitos anos a gente tem uma amizade, vai trocando ideia, vai gravando as demos para ele, vai gravando coisa para mim, é uma amizade mesmo. E sempre foi como um filho e pai, a gente tem essa relação bacana para caramba, é muito bacana, eu te dou um beijo. E ó, meus parabéns, muitas felicidades, e que Deus mantenha a gente assim, sempre com esse coração nosso que é bonito. Pulsante na música e na bondade, é isso aí. Valeu galera, vocês merecem tudo, vocês merecem tudo. Eurico, dá um oi aí. Oi, nós estamos aqui em Nova York. Aqui é a Brooklyn. Aqui é a Brooklyn. Vocês sabem, eu conheço tudo. Essas ponte eu vou apresentar para vocês. Essa ponte aqui, ó, tá vendo comigo? Não, mas é do Brooklyn. Essa não é do Brooklyn. A do Brooklyn é essa aqui. Essa ponte aqui, é do Brooklyn. Essa aqui não é do Brooklyn. Essa é uma outra ponte. Aqui é a vista do World Trade Center novo, que é o One World Trade Center. Aquele ali, ó. Aquele ali, ó. Vamos lá pegar um metrozão. Vamos lá voltar. Vamos lá voltar para o hotel. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí. Ah, eu sou apaixonado por isso aqui. Pode falar. Estamos aqui no... Óleo vengado, hein? É. Vamos comer aquele camarão gostoso, sem pimento. Não, óleo vengado. Eu falei óleo vengado. Quer falar mais alguma coisa? Não. Estou tomando Coca-Cola. Estava filmando o cara achando que ele era um boneco. Beleza? Beleza? Ele resolveu de noite pegar o Ferry Boat aqui e dar um pulo ali na... Vou dar a estátua de liberdade à noite. Aqui está toda a equipe de roupa nova. Aqui, galera. É aqui, ó. Toda a equipe não. É parte da equipe. Parte da equipe. Ele está ali, ó. Mas é isso daqui que emociona, cara. Olha só. É muito bonito. Muito bacana. E o mais legal é que assim, ó. De noite, esse Ferry aqui, ele é gratuito. A gente vai até New Jersey. Daí a gente volta. E é de gratis. E muito mais. Esquece o mundo e vai mais além. Entra no meu jogo que vai ficar tudo bem. Eu vou ficar muito bem.